Olá, tudo bem com você? Vamos dar sequência ao nosso estudo de direito previdenciário. Estamos estudando segurados, uma parte super importante da matéria, fundamental, porque se nós vamos estudar os benefícios previdenciários, nós precisamos saber quais são os enquadramentos desde segurados perante a Previdência Social, o nosso regime geral de Previdência Social, aquele regime de repartição simples que nós estudamos aqui no nosso curso. Vejam bem, estamos próximos a uma reforma previdenciária, que se tudo ocorrer bem, vai sair no final do ano de 2019. Tudo que nós falamos até hoje, até agora, está totalmente atualizado, de acordo com as súmulas, jurisprudências, então você pode ficar tranquilo, pode buscar as nossas outras aulas, já temos aulas de alguns benefícios gravados, né? Então podem procurar porque está tudo atual. No que se refere à reforma previdenciária, que vai passar, entrar em vigor somente depois da sua aprovação e passada a Cachuléges, né? Nós vamos trazer uma aula para você de atualização, com todas as mudanças provocadas pela reforma previdenciária, vamos trazer todas as regras de transição, então fique tranquilo, tá? Fica tranquilo, estuda, trabalha, veja, veja os nossos vídeos, que vai dar tudo certo. Eu sou a professora Miriam Caldas, estou com vocês aqui na Cultive e sou professora de Direito Previdencial. Vamos lá? Hoje, então, vamos estudar dentro dos segurados, uma das categorias de segurados, que traz muita polêmica, né? Independente da região onde você se encontra, existe, existirão muitos trabalhadores nesta área, na zona rural, né? Então, os segurados especial, vejam, estão dentro aqui todo deste panorama, certo? Que nós já estamos trabalhando esse mapa mental nas nossas outras aulas. Como beneficiários, nós temos os segurados e os dependentes, dependentes já temos uma aula gravada também, super atual, tá tudo certinho. Como segurados, nós temos os obrigatórios e os estudos facultativos. Vamos estudar facultativos numa outra aula também, na sequência, e hoje vamos estudar dentro de segurados obrigatórios, do rol dos segurados obrigatórios, nós vamos estudar o segurado especial. Então, venha comigo, vamos estudar, é uma aula curta, né? Mas que vai trazer com detalhes tudo que você precisa saber sobre o segurado especial. Vamos lá? Muito bem, segurado especial. Sempre trago para você os artigos, a legislação pertinente ao assunto que nós estamos estudando, para que você, né, faça uma leitura na lei seca, para que melhore o seu aprendizado, ok? Então, vamos lá. Começamos pelo conceito de segurado especial que nós encontramos na legislação. Segurado especial será sempre uma pessoa física, tá? Nós vamos ver que existem algumas exceções ali, ele pode até ter uma pessoa jurídica, mas tem que estar nos modos estabelecidos pela legislação. Então, a regra, vamos ficar com a regra. A regra é que segurado especial é sempre uma pessoa física, ok? Essa pessoa física, elas têm que residir ou em imóvel rural ou em aglomerado urbano próximo à zona rural, né? Então, ela pode residir mais ou menos em qualquer lugar, desde que comprove que trabalha na terra e tudo mais. O segurado especial, ele pode trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar. Faz um asterisco aí no regime de economia familiar. Vou trazer uns dois slides só para a gente trabalhar o que que é esse regime de economia familiar. Um pouco complexo, mas a gente vai trabalhar nos detalhes, que você não vai perder nada sobre ele e vai entender tranquilamente o que é o regime de economia familiar, ok? E um dos requisitos é que conte com ajuda eventual de terceiros. Nós também vamos trabalhar um pouquinho mais isso na sequência. Quem são os segurados especiais? Olha todo o rol de pessoas que podem ser consideradas segurados especiais de acordo com a atividade que desenvolve. Então, vamos lá. Iniciamos com a atividade agropecuária. Dentro da agropecuária, não interessa qual é a relação que o segurado tem com a terra. Ele pode ser proprietário, ele pode ser parceiro, produtor, meieiro, arrendatário, comodatário, pode ser um condomínio, uso frutuário, pode estar assentado, não importa a relação que ele tem com a terra, ok? Importa que ele esteja lá e esteja plantando ou trabalhando na pecuária e que dali traz o seu sustento e o da sua família. Nós temos uma outra pessoa que também é considerada segurado especial, o seringueiro ou extrativista vegetal. Ainda, pescador artesanal ou a este assemelhado, aquele que tem uma pequena embarcação, que não é um... a lei diz que é uma pequena embarcação, então não pode ter um grande ou diversos barcos. Então, o segurado especial, como ele, como o próprio nome diz, ser segurado especial possibilita a ele uma forma diferenciada de contribuir para a previdência social. Ele vai contribuir o mínimo do mínimo do mínimo possível. Para a lei garantir esse tipo de benefício ao segurado especial, ele não pode ter uma renda, vamos dizer assim, uma renda muito elevada. Também vai depender de quantas pessoas vão estar dentro da sua casa, né? Também não posso tirar uma nota de produtor de 100 reais por ano e ter dentro do grupo familiar 6 pessoas residindo. Como que eu vou comprovar que essas pessoas viveram com 100 reais durante o ano inteiro? Então, as pessoas têm... é como o INSS exige, né? Uma nota fiscal por ano e as pessoas acham que quanto menos elas discriminarem a nota fiscal, melhor. E nem sempre dão nota fiscal para tudo aquilo que produzem, né? Isso está errado. Porque, no final das contas, na hora de receber os benefícios previdenciários, vamos imaginar aqui uma aposentadoria por idade rural, eu vou precisar comprovar que foi daquela terra que eu e a minha família tiramos o nosso sustento, que foi imprescindível e indispensável para a nossa manutenção, para a manutenção do grupo familiar. Então, isso nós temos que sempre... eu sempre digo assim, eu sou advogada também, e eu sempre digo para os meus clientes assim, é importante a gente sempre dizer a verdade. Então, se você fez seis vendas no ano, emita seis notas de produtor rural, né? Para que no final, lá no final, lá na frente, consiga se comprovar que, de fato, tanto você como todos os membros do grupo familiar tiravam dali o sustento, a sua subsistência, ok? Ah, isso também vale para o pescador artesanal que nós estávamos falando, né? Que não pode ter aí grandes embarcações, porque aí descaracteriza a figura do segurado especial. O indígena, recentemente, também foi considerado, se veja, o indígena não é proprietário da reserva onde ele vive. Então, não é isso que ele precisa comprovar. O que precisa comprovar é que ele planta, ou que ele tem animais, e que dali tiram o sustento, o seu sustento. E são, digo, nem equiparados, né? Porque a lei diz que é segurado especial o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos. Quero só chamar a atenção de vocês aqui para uma parte prática com relação aos filhos maiores de 16 anos. Aquelas pessoas que estão entrando hoje com benefícios de aposentadoria, né? Aposentadoria por idade, basicamente. Essas pessoas, lá atrás, se elas têm toda a vida delas, né? O histórico da vida delas é integralmente na zona rural. Começou com os pais, aí se casou, foi para a sua própria terra e continuou tirando dali o seu sustento. Veja, muitos processos, em muitos casos, os juízes têm considerado, né? O início da atividade laboral rural com 12, 14 anos, né? O que é, de fato, aceitável. Porque quem é da zona rural entende, né? Sabe o que eu vou dizer agora. Que os filhos começam desde cedo a ajudar os pais, né? Então, eu já caracterizo o trabalho rural deles desde cedo. Então, seria injusto desconsiderar essa parte, porque a lei fala que é considerado segurado especial a partir dos 16 anos. Essa é a regra, né? Mas vai depender do caso concreto a possibilidade de se reconhecer a qualidade de segurado especial até mesmo antes desses 16 anos, tá bom? Mesmo caso no benefício do salário maternidade. Nós já vimos casos de meninas, né? Com 14, 15 anos que tiveram direito ao salário maternidade. Portanto, para ter direito a este benefício, foi lhes conferida a qualidade de segurado especial antes dos 16 anos de idade. Mas, nós temos que ficar atentos numa questão de prova, né? Porque se o examinador disser, de acordo com a lei 8.213, considera-se segurado especial o cônjuge, o companheiro e filhos maiores de 16 anos que comprovadamente trabalhem junto em regime de economia familiar e que o trabalho de todos é indispensável para o sustento do grupo familiar. Opa! Se falar isso, é segurado especial. Agora, se falar, os tribunais têm entendido que a idade mínima para ser reconhecido como segurado especial é um tanto quanto flexível. Aí é outra história. Mas, a regra, o que está na lei, o que está no artigo de lei é maiores de 16 anos e, como eu falei na forma de pergunta, né? Vai ser considerado segurado especial o cônjuge, o companheiro e os filhos desde que eles, comprovadamente, laborem junto, trabalhem todos juntos na propriedade para a obtenção da subsistência da família. Ok? Vamos lá. Quais são os requisitos... Ah, tá. Daí, só para vocês entenderem, pessoal. Nós temos todas essas pessoas que são consideradas segurado especial, mas eu chamo a atenção de vocês para a agropecuária, porque é ali, somente aqui, que nós vamos identificar alguns requisitos que é o que eles cobram em prova, né? Cobram muito porque tem muitas pegadinhas, que é onde nós vamos ver o regime de economia familiar aplicado mais especificamente à agropecuária. Não significa que os demais não possam trabalhar em regime de economia familiar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que todos podem, mas que no que se refere ao regime de economia familiar aplicado à agropecuária, nós temos algumas particularidades e acho imprescindível, importantíssimo que você saiba, que você esteja atento e que você mentalize quais são esses requisitos. Vamos lá? Requisitos para a agropecuária. Então, a mesma coisa, tem que trabalhar sozinho em regime de economia familiar, residir em área rural, em aglomerado urbano, da terra tem que ser a subsistência, a subsistência vem da atividade rural, para que eles sejam considerados, todos devem trabalhar juntos. e só ressaltando que o que a gente vê na prática, que a maioria das pessoas tem os documentos, tanto, por exemplo, o arrendamento, o imóvel rural, as notas de produtor rural, as notas de compra, de defensivos, etc., sempre sai no nome de uma pessoa só. Geralmente, do chefe da família. Hoje, pode ser tanto o homem como a mulher, ou até mesmo os dois, né? Já a maioria das pessoas já está incluindo os membros do grupo familiar nesses documentos. Mas não existe problema nenhum de que os documentos estejam apenas no nome de uma das pessoas do membro, uma das pessoas do grupo familiar, né? A condição de segurado especial se estende a todos os membros deste grupo familiar, desde que, comprovadamente, estejam ali, laborando, trabalhando, dando comida para as galinhas, para as criações, tirando leite, ajudando no plantio, na colheita, no arado, enfim. Coisas que são atividades típicas de quem trabalha na agropecuária, certo? Pois bem, chegamos no regime de economia familiar. Veja, esse regime de economia familiar quer dizer nada mais do que assim, todos os membros da família trabalham juntos. Portanto, todos eles terão a condição, a qualidade de segurado, mesmo tendo contribuído apenas com uma nota de produtor rural. É mais ou menos isso. É uma benesse que a lei dá, é uma garantia que a lei estende aos membros do grupo familiar que, comprovadamente, trabalhem juntos com aquele que está no nome da nota fiscal, enfim. O trabalho dos membros da família é indispensável. Eu preciso comprovar que todos os membros da família trabalham. Não pode fazer igual um caso que eu peguei lá no escritório, só um parêntese, que a mulher queria se aposentar por idade rural. O marido já era aposentado por idade rural e chegou a hora dela e ela foi requerer. Não é minha cliente, graças a Deus, mas eu fiquei sabendo dessa história. Ela chegou e disse lá no INSS já, lá no âmbito administrativo, não foi nem no âmbito judicial. Chegou no âmbito administrativo, na época ainda que era entrevista, e na entrevista foi perguntado para ela, o que a senhora faz na propriedade? Ah, eu na propriedade não faço nada. Não, não faço nada. Quem faz? O meu marido. Ah, e no que a senhora trabalha? Ah, eu faço pão, faço comida, lavo roupa, eu faço bolacha, né? Ela contou as coisas que ela faz, né? Mas e lá na propriedade? A senhora não dá comida para as galinhas? A senhora ajuda no plantio? Ah, não, não, isso tudo é meu marido que faz. É ele que se encarrega. Vejam, meus queridos e minhas queridas. Isso descaracteriza totalmente a qualidade de segurado especial e é óbvio que ela não conseguiu essa aposentadoria. Quando chegou até mim, eu disse, ó, não quero esse caso porque não tem como reverter uma declaração do próprio segurado. Ela comprovaria se ela fosse segurada especial, se ela tratasse da inscrição, se fosse ela responsável por tirar o leito, por exemplo, né? Como num processo ficou comprovado totalmente diferente, ela se enquadraria, então, como segurada facultativa e não como segurada especial. Pois bem, esse trabalho é exercido em condições de mútua, dependendo de ser em colaboração, um ajudando uma coisa, outro ajudando outra, né? Então, é o trabalho conjunto dos membros da família. Faça um asterisco ali. Área de até quatro módulos fiscais. Então, vejam só, para fins de concurso, para fins de concurso, vai ser cobrado isso. E vai ter pegadinhas, claro que vai ter pegadinhas. Essa área de até quatro módulos fiscais, ela se aplica somente ao segurado especial que trabalha na atividade da agropecuária. Não se aplica aos demais segurados especiais, ok? Por exemplo, o extrativista, o seringueiro, não tem essa limitação de área, ok? Professora, mas e se ele for segurado especial e a área for superior a quatro módulos fiscais? Só um parênteses, tal, o que são módulos fiscais? Gente, não precisa você saber detalhadamente o que é um módulo fiscal, porque no examinador, quanto vale um módulo fiscal, porque o examinador não vai cobrar isso. Mesmo porque um módulo fiscal, ele é, quem diz quanto que vale um módulo fiscal, é o INCRA da sua cidade. Então, se você tiver curiosidade, você pode ter um INCRA da sua cidade e perguntar quanto vale um módulo fiscal. Lá na minha cidade, um módulo fiscal equivale aproximadamente a uns 17 hectares. Então, para você ver que é uma área pequena que vai ser caracterizado segurado especial. Minha pergunta era, ah, e se for uma área superior a quatro módulos fiscais? Aí, nós já não estamos falando de concurso, nós já estamos falando de uma coisa mais prática. Na prática, nós temos que ver se essa área, que é superior a quatro módulos fiscais, se essa área, ela é toda própria para o plantio, ou se, de repente, dentro dessa área tem alguma parte que é reserva, ou uma parte que é improdutiva, que está num penhasco e tal. Mas isso tudo vai ser analisado daí num processo judicial. É algo muito mais prático. Então, para fins de concurso, nós temos que apenas mentalizar que na agropecuária existe limitação da área rural, aglomerado urbano próximo à zona rural, que não pode ultrapassar a quatro módulos fiscais. Na prática, existem alguns casos concretos. A conselharia é você buscar um pouco de jurisprudência e ver como os tribunais da sua cidade estão entendendo neste aspecto, ok? Outra questão importante. Auxílio eventual de terceiros. Nós já vimos lá no conceito de segurado especial que todos eles podem contar com ajuda eventual de terceiros. Essa ajuda eventual de terceiros, gente, ela é de 120 dias ano. Tá, a pergunta pode dizer assim. Francisco é proprietário de uma área de quatro módulos fiscais, segurado especial, e conta com a ajuda de Pedro durante 60 dias no ano. E também conta com a ajuda do Antônio 80 dias no ano. Como que é o nome? Francisco. Francisco é segurado especial? O que vocês acham? Na qualidade de regime, de economia familiar? Vejam. Ele, eu somo os dias trabalhados, não importa se são duas pessoas. E pode ser intercalado ou não. Eu posso precisar de uma pessoa na safra, de março, por exemplo, e outra pessoa não é na safra de novembro. Dependendo da colheita que for. Eu vou somar estes períodos que eu contei com a ajuda de terceiros, que não podem superar os 120 dias ano. Então, pode o Antônio trabalhar dois meses? Pode. Mas o outro só pode trabalhar no máximo 60 dias também. 60, 60 para dar 120 dias. Para não perder a qualidade. Ok? Importantíssimo. Se um dos membros não realiza atividade rural, não descaracterizará os demais membros. Mesma situação. Numa prova, o que vai ser cobrado vai ser a letra de lei. Então, por exemplo, Francisco, tem dois filhos, os filhos de Francisco, e um deles é estagiário na cidade. Francisco, o outro filho e o cônjuge, perdem a qualidade de segurado especial, tendo em vista que um dos membros da família exerce atividade urbana? O que você marcaria? Verdadeiro ou falso? Essa pergunta está falsa, gente. Por quê? O fato de um dos membros da família não se dedicar à atividade rural, ter uma outra atividade, uma atividade urbana, não descaracteriza a qualidade de segurado especial dos demais membros da família. Isso é a regra. Mas eu coloquei aqui, atenção, atenção, atenção. Nós temos duas súmulas, uma da súmula do TNU e o entendimento do STJ. Ambos dizem que, vamos ler, a circunstância de um dos integrantes do Núcleo Familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Eu tinha aqui uma... Não tem. Para eu ir riscando, mas não está. Então, veja, eu tenho que analisar a condição do caso concreto. Já vou explicar isso do caso concreto. Vamos só ler na sequência. O fato de um dos integrantes da família exercer atividade incompatível com o regime da economia familiar não descaracteriza por si só a condição de segurado especial dos demais componentes. Veja, nós temos já entendimentos solidificados a esse respeito. Mas veja, a TNU diz, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a deve ser analisada no caso concreto. O exemplo que eu dei dos dois filhos de Francisco, um deles era estagiário lá na cidade. Está fazendo faculdade e está fazendo estágio. Remunerado. Para começar, estágio nem é emprego, mas recebe um salário. E não está, o mais importante, não está, recebe uma bolsa. Não está desenvolvendo atividade rural. Porque para acreditar o regime da economia familiar, todos devem trabalhar juntos na propriedade. Ele não trabalha. Ele vai para a cidade e poderia ser um estágio, poderia ser um emprego, poderia ser qualquer outra atividade. O fato desse filho trabalhar fora e não trabalhar na atividade rural descaracterizaria. A regra é que não. Porém, diante de um caso concreto, vamos imaginar a seguinte situação. Seja relatado, né, que Francisco, outro filho e a esposa, trabalham em regime de economia familiar. E que este filho, que reside também dentro da mesma casa, na mesma propriedade, trabalha fora e passou num concurso para juiz e ajuda a família. Pergunto, de onde que vem a subsistência desta família? Da pequena propriedade ou vem do salário do juiz do filho do Francisco? Então, vejam, isso é analisar o caso concreto, tá? Se a renda daquele que trabalha fora for inferior ou de forma complementar a renda obtida no trabalho rural, dito de outra forma, o trabalhador rural é o que mantém a família, é o que dá subsistência tanto para eles como para o que trabalha na zona rural, na zona urbana. É do trabalho rural que sai a subsistência de todos os membros da família, inclusive daquele que mora, que trabalha na zona urbana, porque com o salário ou com a bolsa que ele recebe lá é insuficiente tanto para mantê-lo como para manter todos os demais membros do grupo familiar que trabalham em regime de economia familiar. Agora, veja, o exemplo que eu dei que este filho do Francisco passou num concurso para juiz e que ainda reside junto com os pais na mesma propriedade e se esses pais, se eles disserem que na agricultura eles tiram aproximadamente uns 5 mil no ano, mas que o filho do Francisco contribui por mês com mil, mil e duzentos reais ou dois mil reais para a manutenção da família. Minha gente, se dá a propriedade eles tiram uns 5 mil no ano e o filho contribui mensalmente com dois, com três mil reais para ajudar no sustento da família, descaracteriza a condição de segurado especial de todos, de todos. essas pessoas... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Não, não quero apresentar, não quero... Não, não quero terminar. Não? Não, 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 não. Como é que faz? Ai, gente, a professora não sabe lidar com isso. Ai, achei, achei. Aqui. Não, a pessoa é pongo, né? Se mete nas tecnologias, grava aula, não sabe nem lidar com o tablet. É impressionante, né? Desculpa, pessoal, voltamos à nossa aula. Voltamos ao exemplo do filho do Francisco. Neste caso, gente, está totalmente descaracterizada a condição de segurado especial. Não só do filho que trabalha fora, porque já é juiz, já passou no concurso, não tem nada a ver com o segurado especial, mas os demais, os que ficaram na propriedade, se comprovar que o sustento deles vem da ajuda do filho e não daquilo que eles plantam, daquilo que eles têm na propriedade rural, eles perdem a qualidade de segurado especial. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Vejam só. Lá no parágrafo 9º do artigo 12 da lei de custeio, diz algumas hipóteses em que o segurado especial pode sim praticar e que mesmo ele praticando essas hipóteses, não perderá a qualidade de segurado. Atenção mais uma vez. Se ele praticar, vou ler o primeiro inciso aqui, a hortorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a quatro módulos fiscais, desde que o hortorgante e o hortorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente, ou em regime familiar. Então, vejam só. Se ele preencher, da forma como está aqui, ele arrendou metade da propriedade que não era superior a quatro módulos fiscais, tanto ele como o arrendatário continuam exercendo a mesma atividade individual ou em regime de economia familiar. Se ele preencher dessa forma o que está descrito ali, tanto ele como o arrendatário mantém a qualidade de segurado. Agora, imagina a seguinte estação. Vai lá o segurado e diz assim, não, eu arrendei 80% da minha terra, os outros 20 eu tenho lá umas galinhas e eu vivo com a renda do arrendamento. Opa! Aí descaracterizou a qualidade de segurado especial. Então, também tem que ter muito cuidado. Dessa forma, conquistar aqui não perde a qualidade de segurado especial. Nem ele, nem os membros do grupo familiar. Agora, se desrespeitar o que está escrito aqui, ou, por exemplo, ele não continua exercendo atividade nem individual nem em regime de economia familiar. Apenas faça o arrendamento. Descaracterizou. Ok? E da mesma forma, se ele arrendar mais de 50% do imóvel dele. Segunda hipótese em que não se perde a qualidade de segurado. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias no ano. Mesma coisa, gente. Ah, eu... Se é só final de semana, se você contabilizar, acredito que não vai dar 120 dias no ano. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se ele oferecer a sua propriedade todos os dias do ano, todos os dias teve um hóspede, aí descaracteriza a qualidade de segurado especial e ele passa a ser outra coisa. Certo? Três. Se for até 120 dias, segurado especial. Mais de 120 dias, passa a ser contribuinte individual uma outra categoria que a gente vai ver na sequência. A participação em plano de previdência complementar instituída por entidade classista que esteja associado em razão de condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Quer dizer, ele participa de um outro plano além do RGPS de forma voluntária, de forma complementar. Se for um outro plano instituído pelos próprios segurados especiais, trabalhadores rurais, não descaracteriza a qualidade de segurado especial. Ok? Continuando. Ser beneficiário ou fazer parte do grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário em programas assistenciais oficiais do governo. Bolsa Família, Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, diversos outros programas do governo, programas assistenciais. se um ou vários membros da família, um ou qualquer um dos membros da família se fazerem parte deste grupo de... São beneficiários da assistência social, não descaracterizam a qualidade de segurado social. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade, de processo, de beneficiamento ou industrialização artesanal. Veja, é a pequena industrialização, tá? Porque imagine se tem um grande matadouro, enfim, é tudo pequeno, gente, é tudo... Vocês têm que imaginar que se ele contribui pouco é porque ele também ganha pouco, né? Não significa que esse pouco seja miserável, não estou querendo dizer isso, segurado especial não é miserável. Segurado especial traz, obtém da terra, né, da sua propriedade o sustento para si e para a sua família. não significa que seja uma renda de miséria, mas também não posso, imagina se ele tenha lá, sei lá, um matadouro gigantesco ou produz queijos em grande quantidade, aí descaracteriza a qualidade de segurado especial e passa a ser contribuinte individual, certo? Próximo, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Isso é muito comum, né? O segurado especial se associa para conseguir dinheiro, para comprar melhores em insumos, para comprar de repente um trator velho, enfim, financiado, isso pode também. A incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI, sobre o produto das atividades envolvidas, então ter a incidência do IPI sobre os produtos que ele comercializa também não descaracteriza a qualidade de segurado. Aqueles que tenham participação societária, vejam, aqui eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez, segurado especial cheio de pegadinha. Então, vejam, segurado especial, qual que é a regra? A regra que segurado especial, para ser segurado especial, é pessoa física. Aqui eu estou dizendo em que ele faz parte de uma sociedade. Para fazer parte de uma sociedade, portanto, ser sócio de uma pessoa jurídica, pessoa jurídica, tem que ser nos moldes estabelecidos na lei. Na lei 12.873 e 2003, que incluiu um parágrafo ao artigo 11 da lei 8.213, dizendo que o segurado especial pode sim ser sócio de uma sociedade empresária. Desde que essa sociedade empresária seja uma sociedade microempresária ou empresária ou individual, tem algumas características que devem ser respeitadas. Sem respeitar essas características, nada impede que o segurado especial tenha, faça parte dessa sociedade empresária. Vamos ver quais são esses requisitos. Sociedade empresária ou em sociedade simples, ser empresária ou como titular da empresa individual de responsabilidade limitada, sempre considerada microempresa. O objeto desta sociedade tem que ser no âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, porque, veja, de repente, para dar nota fiscal, ele aluga quartos nos finais de semana ou somente nas férias de junho ou nas férias de janeiro. Faz um turismo rural. Isso é totalmente incentivado pelo nosso governo. Para ter essa hospedagem, para dar nota fiscal, ser uma coisa assim mais dentro da lei, ele vai ter que abrir uma pessoa jurídica. E o que a lei está dizendo aqui? Que ele não vai perder a qualidade de segurado se ele abrir essa pessoa jurídica desde que seja uma microempresa. E também que não ultrapasse aqueles 120 dias no ano que a gente acabou de viver. desde que mantenha o exercício da sua atividade rural. Ora, ele comprova que ele aluga os quartos no final de semana, mas que de segunda a sexta ele lá, como diz o pessoal lá da minha cidade, ele pela o peito de sol a sol trabalhando na atividade rural. A pessoa jurídica deve ser composta apenas de segurados especiais. Pode ser uma sociedade entre marido e mulher, entre dois vizinhos, que junto faz uma sociedade e faz ali um turismo rural. Um tem uma cachoeira, outro tem uma casa mais bonita, faz um turismo rural. Perfeito. Desde que todos sejam segurados especiais. Não pode vir uma pessoa de fora e investir na propriedade e fazer a sociedade com ele. Aí descaracteriza a qualidade de segurado. Outra coisa importante, a sede desta pessoa jurídica tem que ser no município onde eles fazem o cultivo, onde eles plantam ou no máximo em município limifronte aqueles em que eles desenvolvem a atividade rural. Ok? Agora sim, não será considerado segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento. Então essa é a regra. A regra é que trabalhou fora tem outro rendimento que sustente ele e até mesmo família que é o exemplo do filho do Francisco que passou no concurso para juiz descaracteriza a qualidade de segurado. Exceto sim, então nós vamos ver as exceções, a regra é que descaracteriza, mas as exceções são se essa renda for proveniente de benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Gente, o que que está querendo dizer aqui? Que se for de até o salário mínimo está valendo, não descaracteriza a Segurado Especial. Se for mais que isso, se está recebendo uma pensão de 3, 4 mil reais, descaracteriza a qualidade de Segurado Especial. Ok? Estiver recebendo benefício previdenciário pela participação em plano de Previdência Complementar. Mesma coisa, desde que este benefício não ultrapasse o mínimo que é pago pelo regime geral. Outra hipótese. Exercício de atividade remunada em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Imagine que um pequeno produtor rural está lá fazendo o seu cultivo e quem é da zona rural sabe que tem épocas que tem muito trabalho e tem épocas que tem menos trabalho. É o que eles chamam de entre safra. Se o segurado nessa entre safra nessa entre safra for trabalhar na cidade para conseguir uma graninha extra um dinheiro ele pode ser registrado inclusive minha gente ele pode ter a carteira de trabalho assinado desde que este período não ultrapasse 120 dias no ano. Se não ultrapassar esses 20 dias no ano ele vai ter a qualidade segurada e aqueles 120 dias vai contar com o tempo de contribuição para fins previdenciais. Beleza? Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical da organização da categoria de trabalhadores rurais. Então se dentro do sindicato dos trabalhadores rurais você é eleito dirigente sindical esse fato não descaracteriza a tua qualidade de segurado especial e é claro você tem que continuar exercendo atividade rural de cooperativa rural exclusivamente de segurado especial. Parceria ou meação da fórmula da lei que é na forma da lei da forma que a gente viu antes no outro slide até 50% desde que a terra tenha 4 módulos fiscais e que ele continua trabalhando individualmente ou em regime de economia familiar. Estamos indo muito bem estamos indo muito bem acorda acorda presta atenção vem comigo vamos lá estamos estudando segurado especial especificamente o ramo da agropecuária que cai muito em concurso chama atenção vocês estou aqui trazendo além de coisas super atuais para vocês da legislação atual de entendimentos de súmulas também estou trazendo algumas coisinhas da prática e também é sempre bom a gente ter uma visualização daqui como que a lei se aplica na prática fechou? então vamos lá atividade continuamos vendo aquelas atividades que mesmo que o segurado desenvolva ele não perde a qualidade de segurado desde que respeite como está previsto na lei a atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida na área rural deles pelo respectivo grupo familiar pai, mãe, filhos trabalham todos também nessa atividade artesanal podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício da prestação continuada da previdência social mesma coisa se o negócio deles der muito certo eles começarem a ganhar muito dinheiro descaracteriza o segurado especial o que não é ruim não é ruim eles podem se vincular de uma outra forma de uma outra forma como contribuinte individual por exemplo mas se for se a renda for mínima a renda obtida com a artesania por eles desenvolvida for uma renda mínima no máximo até um salário mínimo continua sendo enquadrado como segurado especial tanto ele como todos os membros da atividade atividade artística desde que em valor mensal inferior o menor benefício da prestação continuada mesma coisa imagina lá toca gaita faz uns showzinhos ali na redondeza enfim a cantora ou sei lá qualquer outra atividade artística não vai descaracterizar também da mesma forma se a renda obtida lá não for superior ao estabelecido na lei é isso viu só como foi rapidinho já acabou acabou você sabe agora tudo sobre segurado especial tudo 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 mesmo veja na sequência nós vamos ver quais são os benefícios que se aplicam no segurado especial se todo aquele rol previsto no artigo 201 se aplica não se aplica então como que eu te aconselho esses os benefícios em espécie aposentadoria por idade tempo de contribuição e demais salário maternidade cada um dos benefícios eu sempre coloco lá beneficiários e aí você já vai ver se o nome do segurado especial estiver lá é porque este benefício é destinado é pago também ao segurado especial então na aula de hoje nós vimos tudo que diz respeito ao segurado especial vimos o conceito vimos quem são os segurados especiais e vimos diversas especificidades para caracterização e não descaracterização desta qualidade de segurado que contribui de uma forma diferenciada e que provavelmente vai ser objeto da reforma previdenciária no que se refere a modo de contribuição que nós iremos tratar numa aula específica direcionada somente da reforma previdenciária mas para entender a reforma você precisa saber quem é o segurado especial por isso você assistiu a nossa aula e eu te dou os parabéns você está de parabéns continue firme nos seus estudos e nos vemos nos próximos vídeos até já até já tchau 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 Obrigado.